China! Não pense que nós não estamos vendo o que está fazendo na África! Acha por acaso que somos cegos! Ui, você está tentando colonizar o continente africano! Ah, o francês vindo criticar a colonização, mas que irônico! Mas de fato a influência da China na África está aumentando! E estão nos tratando muito melhor do que vocês nos trataram no último século! É, de fato, últimos anos com a China vem sendo muito prósperos! Realmente! Talvez porque elas voem sendo o único país que voem nos ajudando de fato! Ah, mas por que toda essa amizade com a China de repente? Ah, mas não foi de repente! Aconteceu há muitos anos atrás! É, você achou que não ia sair o vídeo da China na África, né? É, achou errado, tá? Tá, eu sei, eu sei! Eu demorei pra fazer esse vídeo! E eu já venho com um spoiler! É que por mais que seja um vídeo da China na África, a China não aparece nesse vídeo! Oh, calma, calma, galera! Calma, ó! É que pra gente entender o que está se passando entre China e África hoje, A gente tem que realmente voltar no tempo e ver onde tudo isso começou! Então senta e relaxe enquanto a gente volta no tempo! Mais precisamente, depois da Segunda Guerra Mundial! Naquela época a Europa estava toda lascada, todo quebrado, sem dinheiro, e logo ali no quintalzinho da Europa estava uma tal de União Soviética, que saiu vitoriosa da Segunda Guerra e estava espalhando por aí umas ideias de anti-imperialismo, independência dos países colonizados, essa coisa de comunista, tá ligado? Daí de um lado não tinha dinheiro pra manter as colônias e do outro uma superpotência mundial querendo a independência dos países. Mas... E os Estados Unidos? Eu não aguento mais esse português em cima de mãe! A lá, peito! É isso aí, basta! Revolução! Aí, do volta, minha pega! Eu sou por que não faço! Isso, África! Revolte-se! Liberte-se! Revolução! Estados Unidos, ajude! Ajude-nos a manter nossas colônias! Pois é, os Estados Unidos decidiram mudar a sua política de ignorar a colonização da África e passou a apoiar o processo de independência dos países africanos. Porque, assim, eles não são burros, né? Eles sabiam que a Europa não ia conseguir manter as colônias mesmo com a ajuda deles. Era inevitável! E eles sabiam que se eles fossem contra, quando os países finalmente conseguissem sua independência, eles iriam tudo debaixo da zinha de quem ajudou eles a ganhar a independência, a União Soviética! Então, já que não consegue manter a colônia, melhor independente capitalista do que independente socialista. Ok! Agora que vocês são independentes, United States and Europe vão ajudar a reconstruir seus países! Quã? Ajudar? Mas como assim? O que é reconstruir? Eu disse que United States and Europe vão ajudar a reconstruir os países de África! Ah, é claro! Nós estaremos felizes em ajudar! Ah, então podemos ir pro lado comunista se quisermos! Ah, ah, mas é claro! O país é de vocês! Vocês são independentes! Podem fazer o que quiser! Bom, agora que vocês resolveram se tornar capitalistas, podemos finalmente ajudar vocês! É ótimo! Frisemos as contas! É isso que precisamos que vocês paguem! Depois da independência, os Estados Unidos e Europa começaram de fato a oferecer ajuda para esses países africanos. Claro que não era uma ajudinha de graça, né? Ainda tinha uma mãozinha do Ocidente na economia dos africanos. Ou você acha que mais de 10 países da África ainda usarem o Franco CFA, que era a moeda da época colonial, era pura coincidência? De forma alguma! Mas de qualquer jeito, esse dinheiro serviu para alguma coisa e começou a ser base para a reconstrução do continente africano. Até que na década de 90, algo importante acontece. A vitória da Guerra Freia serão do capitalismo! Eu me lembrarei disso! Minha história não morrerá! Meu fantasma voltará para te assombrar! And it's over! Capitalism wins! Mas e essa história de fantasmas? Se for verdade, eu tenho medo! Medo de fantasmas? Oh, please! Capitalism venceu! Vamos comemorar! Bom, parabéns pela vitória! Será que podemos voltar a falar de negócios? Sim! A África ainda depende daquela reconstrução que vocês prometeram! É, lembra quando eu disse que o Ocidente só ajudou a África para ela não ir para o lado da União Soviética? Pois bem, com o fim da União Soviética, já não havia mais esse interesse de injetar grana na África. Então esse dinheiro apenas deixou de ser enviado para os africanos. Ei, por que vocês pararam de nos mandar dinheiro? Ainda tem muita coisa que precisamos construir! Sabemos que estamos te ajudando a construir sua infraestrutura, mas decidimos ajudá-los apenas com assistência e serviços. Assistência? E serviços? Sim! E ainda teremos bilionários para fazer em donações! E abater esses valores no imposto de renda! Mas nós não queremos viver de doações nem desses serviços! Queremos fazer negócios de verdade! Queremos parceiros de verdade! Mãe, diô! Quanta braveza! Isso é fome! Quer comida? Eu dou comida pra você! Eu vou te alimentar com sanduíche de porrada! Me dá um trator pelo menos! Eu quero plantar! Quero produzir! Nós não queremos viver de migalhas! Como vocês viram, a África virou esse palco de doação mundial. Deixaram de dar a vara e passaram a dar só o peixe! Já que com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência! E não precisavam mais se preocupar com o comunismo na África! Daí o Ocidente tachou o continente africano como um bando de coitados que precisavam de doações a todo instante! E esse tipo de assistência pintava o Ocidente de bons samaritanos! Mas obviamente não resolvia o problema da África! A África queria produzir, queria fazer negócios, queria um grande parceiro comercial! E é aqui que entra a nossa grande protagonista! Ou melhor, entrará! Porque a gente só vai continuar isso no próximo episódio! Olha, eu só queria agradecer de verdade essa galera toda que financia esse trabalho, viu? É importante demais pra deixar o canal fortalecido! E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui na próxima vez! Um forte abraço e até mais! Eu acho que você gostaria de ver aqui! Amém.